Peces mais singelas São ouvidas no espaço ilimitado Mas sei que às vezes choras consternado Ao silêncio da força que interpelas Volve ao teu templo interno abandonado A mais alta de todas as capelas E as respostas mais lucidas e belas Onde trazer-te alegre e desombrado Onde o teu coração em cada prece Deus te esconde em ti mesmo e te esclarece Com a força eterna da consolação Compreenderás a dor que te domina Sob a linguagem pura e peregrina Da voz de Deus em luz de redenção Onde o teu coração em cada prece Onde o teu coração em cada prece Onde o teu coração em cada prece Boa tarde, queridos companheiros Na tarde deste sábado, dia 8 de outubro No seu limite, ainda online Para a realização do nosso lindo encontro Presidente e presidente das casas unidas A UZI que é o municipal de Araraquara Esse é nosso penúltimo evento Deste ano de 2022 Em que a nossa UZI comemora 70 anos de existência E resistência Num trabalho árduo Mas profundamente gratificante De manter as casas e os espíritas Unidos e atuantes Na divulgação da doutrina espírita A UZI que traz Em suas finalidades Um trabalho bastante significativo Junto aos dirigentes das casas espíritas Quando através de encontros Seminários, simpósios e outros meios Fornece-lhes informações Orientações e recursos Para que mais e melhor Amparados e esclarecidos Administrem suas casas E é essa a proposta Para esse nosso quinto encontro E trazemos nessa oportunidade O nosso companheiro Marcos Milani Que é diretor Do departamento de doutrina Da UZI estadual E presidente da UZI regional de Campinas E que irá nos falar um pouco Sobre adequação do movimento espírita Desafios e perspectivas Marcos Seja mais uma vez Bem-vindo A Araraquara Sinta-se abraçado fraternalmente Por todos Na sua infinidade Posso se envolvê-lo em suas bênçãos Iluminando-o Para esse trabalho Assim também Como envolver Em bênçãos Todos Os que neste momento Se encontram ligados Conosco Para participarem Deste evento Muito obrigado Pela sua presença Pela sua colaboração E pela sua paciência também E fique à vontade Conosco Obrigado Obrigado Márcia Primeiro quero mais uma vez Saudar aqui os amigos Nós já nos vimos No trânsito Das salas Para mim é uma grande alegria Retornar aqui Ver o Raul A Neuza Que me contratou também O Mário A Sandra Cecília A Fátima A Arlete Com o café dela Também E o Eduardo Então Para mim é uma grande satisfação De estar aqui Neste momento Dizendo que O mais importante É a troca De experiências Que nós temos Afinal de contas O movimento espírita Ele é feito Disso Dessa conversa Dessa aproximação Desses laços Que nos unem E eu vim Modestamente Aqui apresentar Alguns pontos De reflexão Para a gente Também depois Debater Trocar ideias Afinal de contas O movimento espírita Tem aspectos Que são muito peculiares E a gente pode Aplicar isso Onde nós estivermos No caso Aqui na região De Araraquara Na intermunicipal Com certeza A gente vai se identificar Com muitos tópicos Que a gente vai conversar Tá bom? A minha Apresentação Conversei já com o Raul Ela vai ser Nesses 40 minutos Que ele sinalizou Eu vou procurar Passar o material Que eu tenho Vou projetar aqui Na tela Mas já deixo Todo mundo Muito à vontade Para a qualquer momento Me interromper Primeiro porque Quando eu projetar Eu não vou conseguir Ver vocês Mas aí eu vou pedir A gentileza Que vocês abram o áudio Para me interromper Ou fazer o documentário Aí eu volto Para a tela Tá bom? Então vamos lá Inclusive esse material Que eu for passar aqui Depois eu posso enviar Para vocês Via chat Tá? Para ficar mais fácil Aí o registro Tá? Então vamos lá Deixa eu entrar aqui Na Nos slides Agora deixa eu projetar Só vou pedir Que vocês me avirem Se vocês estão vendo Ok Tá bom Tá muito bom Legal Então Então A nossa proposta É essa Falar da adequação Do movimento espírita Desafios e perspectivas Com alguns critérios Que nós estamos percebendo Que fazem parte Não só Das preocupações De uma casa espírita Mas do conjunto De casas Que se propõem A fortalecer O movimento espírita Nessa apresentação Eu vou aproveitar Primeiro para caracterizar Um tópico central Que muita gente Se serve dele Para justificar Uma série de práticas E conceitos Que muitas vezes Eles distorcem Até colidem Com a doutrina espírita Em nome Do dinamismo Doutrinário Ou seja Quando Kardec Diz que o espiritismo Avança E ele é Ele tem esse caráter De avanço De progresso De evolução Das ideias Ele sempre colocou Isso baseado em fatos Na razão Nunca em uma revelação Isolada Ou uma opinião Isolada Só que muita gente Se serve disso Para justificar Trazer para o movimento Espírita Uma série de elementos Estranhos Que a gente se depara Que pode prejudicar A compreensão Principalmente Dos novos adeptos Que estão chegando A casa espírita E gostaria de conhecer Um pouco mais Do espiritismo E a ciência Tem um papel Muito importante Nesse processo Vamos lá A própria identidade Do espiritismo Ele não se mistura Ele se aproxima Mas não se mistura Com uma série De outras filosofias Doutrinas Religiões E nós temos Pontos de contato Que são muito interessantes São muito válidos Mas nós temos Alguns Outros aspectos Que marcam A identidade espírita Ou seja O espiritismo Não se confunde Apesar de ser Muito próximo A várias linhas Espiritualistas Que nós conhecemos E esse Conteúdo teórico Que a gente tem Que é o que nós Chamamos de espiritismo Ele vai proporcionar Por parte dos seus Adeptos De quem se propõe A estudar o espiritismo Diferentes graus De compreensão Que é muito natural Todos nós aqui Quando começamos A estudar o espiritismo Nós tínhamos Uma característica Um grau De compreensão Que vai se aprofundando Conforme o tempo Vai passando E a gente vai E a gente continua A estudar E em síntese Nós nunca paramos De estudar Porque o que a gente Sabe hoje É um pouquinho mais Do que nós sabíamos ontem E esperemos todos Que nós saibamos mais Daqui a algum tempo Do que a gente sabe hoje Nós não paramos De aprofundar E aperfeiçoar Ou seja Nós mesmos Estamos fazendo Com que o conhecimento Faça sentido E nós consigamos Abranger mais aspectos De uma vez só Com relação aos princípios E valores Mas isso é muito natural Cada um tem o seu ritmo Para fazer isso No movimento Aí eu trago algumas figuras Que são conhecidas Por todos nós Que sempre se destacaram No próprio contexto espírita Em apontar caminhos Que nós deveríamos Tomar cuidado Ou seguir Para não misturarmos Os conceitos Ou os princípios Então vou destacar Que o Herculano Pires Eu particularmente Tenho muita afeição Com o Herculano Pires Com relação A sua proposta De reflexão Nós também temos aí Eu trouxe alguns outros nomes O Nazareno Torinho O Gélio Lacerda E o Arilex Não que cada um Também não pudesse ter As suas opiniões E opinião não quer dizer Que seja doutrinária A opinião é uma provável Verdade que a pessoa carrega Mas não que nós possamos Assumir unicamente Como se fosse O espiritismo Mas cada um deles E outros Deram contribuições Bem significativas Para nós levarmos E incentivarmos Uma análise crítica Daquilo que nós estejamos Fazendo Ou nos deparando Para interpretar De uma maneira mais racional Conforme os princípios espíritas E esse cenário Que nós temos Hoje Ele faz com que nós Tenhamos uma grande Questão Que está no ar Como que nós Legitimamente Vamos aceitar Novas informações Novas fontes Que poderiam Justificar Nós chamarmos De avanço No conhecimento espírita Se de um lado A gente sabe Que o espiritismo Não está engessado Ele também é Ele é permeável Ele tem Uma troca Constante De ideias Principalmente Com a ciência Como que nós vamos Validar isso Para chamar Um novo conhecimento E aí vem O grande ponto Que já Faz parte Aqui da nossa apresentação Que gera Mal entendido Que gera confusão Que gera Uma interpretação Equivocada Que é Quando a pessoa Não tem um método Para validar Aquela informação E ela Coloca Somente em argumento De autoridade Ah, foi o médium tal Foi o espírito tal Que disse Mesmo colidindo Com o que os espíritos Através do método Da universalidade Para Kardec E Kardec Publicou isso Nas chamadas obras Como é que nós Vamos nos portar Diante desses fatos Como é que a gente Vai legitimar E validar Uma nova informação E aí a gente Vai entender Que O contexto Nosso Teórico Doutrinário A base dele Não tem como Nós não Considerarmos Kardec Como a verdadeira Referência Kardec É a referência Doutrinária Que expressa Todo o conhecimento Espírita O arcabouço Teórico Que nós nos servimos Está em Kardec O desenvolvimento Que eventualmente Se pode ter Parte-se Dos princípios E valores Apresentados em Kardec E qualquer tipo De contradição Conflito Ou elemento Que não esteja De acordo Com esses princípios De valores Não que eles Não possam existir Eles até Podem existir E serem colocados Como um avanço Desde que Você tenha Fatos Que possam Fazer Com que nós Tenhamos Uma maneira Objetiva De validar Essas informações Não é Por revelação Pura E simplesmente E a adoção De ideias Então Ou informações Que não Passam Por esse Critério De validação Vai criar Uma certa Polêmica Um ponto Divergente No próprio Movimento Espírita Nos grupos Espíritas Inclusive Porque daí Fica opinião Contra opinião Se a pessoa Não trouxer Algo Metodologicamente Mais fundamentado Quem acha Que opinião De espírito Publicada Em livro Tem o mesmo Peso De informações Que foram Validadas Criteriosamente Publicadas Nas obras Da codificação Ela comete Já de partida Um erro Metodológico Porque não tem O mesmo peso Como é que você Vai pegar Uma opinião E deixar No mesmo nível De um conjunto De informações Que convergiram E passaram E passaram Por um critério Vindas De fontes Diferentes Que não se conheciam Não se influenciavam E validaram Aquela informação Tem um peso Metodológico Muito grande Nesse sentido Tá Então a nossa base Doutrinária Ela tem se mostrado Diferente Conforme a pessoa Apesar de nós Entendemos Kardec Como a referência Legítima Muita gente Acrescenta Na base Doutrinária Literaturas Que ela gosta Que ela viu Mas que não Necessariamente Passaram pelo Crivo Da validação Então a base Doutrinária A legítima É Kardec Só que a base Doutrinária Que a pessoa Está se servindo Não necessariamente Ela vai ter ali Informações Que foram Criteriosamente Validadas Essa base Doutrinária Por ela ter Quando a pessoa Pega diferentes fontes E diferentes Obras E informações Quando ela pega Tudo isso E mistura Ela vai criando Um problema Porque na hora Que ela vai conversar Com alguém Ela pode se servir Da base Que ela considera Válida E a outra pessoa Pode ter uma base Parecida Mas não igual E a partir daí Alguns elementos Podem divergir E terem opiniões Conflitantes A gente já vai dar exemplo Nesse sentido Essa questão Das novidades Que eu só estou Reforçando aqui Aquilo que Kardec Destacou Junto com os espíritos Primeiro Tudo tem que passar Pela ótica racional Afinal de contas A fé raciocinada É um dos pilares Do espiritismo Para nós aceitarmos algo E é possível Ter coisas novas Coisas a serem desenvolvidas Mas tem que ter validação Se não tiver validação É algo Extremamente incoerente Com a própria proposta Espírita De raciocínio De fé raciocinada E aí nós podemos Ampliar de maneira Temerária Quais seriam os Pressupostos espíritas E isso vai gerar Confusão Não só entre Adeptos novos Mas também Entre dirigentes E na apresentação Que eu estou fazendo Logo mais Eu vou Vocês vão ficar Até curiosos Eu vou apresentar Uma pesquisa Que nós fizemos Com dirigentes Espíritas Sobre Esse tópico De o que nós vamos Considerar Que faz parte Ou não Da base Doutrinária E vocês vão ver Muitas surpresas No caminho Ainda faz parte Do movimento espírita Por pessoas Que se deixam levar Mais Pela simpatia Pela afeição Que é natural Nós termos A parte emocional Mas muitas vezes As pessoas exageram E ela começa A idolatrar Médiuns E espíritos Tudo que vier Daquele Ou daqueles Médiuns Ou deste Ou daqueles Espíritos A pessoa pode Tomar Como um elemento De verdade Mesmo que Essa informação Esteja em Desacordo Com o que os Espíritos Apresentaram Para Kardec Aí a gente Tem um problema Metodológico De unidade Doutrinária Que gera Inconsistência E a coerência Doutrinária Depende de nós Termos Consistência Que é justamente O que nós Temos como desafio O tema que a gente Está tratando A adequação Do movimento Espírita É enfrentar Desafios E projetar Situações Futuras Que sejam Mais Adequadas Para continuarmos A divulgação Doutrinária De maneira Sólida Fazendo com que A pessoa Que beba Na fonte Adequada Ela consiga Entender Quem ela é De onde ela Veio Para onde ela vai Sob a ótica Espírita Sem ter Confusão Porque quanto mais Claro For o ensino Mais ela consegue Entender E perceber O porquê De praticar A caridade Inclusive Então a gente Tem um desafio Chamado epistemológico Essa palavra É meio estranha Mas a epistemologia Ela faz Justamente Ela é um ramo Da ciência Que ela Analisa E valida A produção De informações Para qualquer área Do conhecimento Então é epistemologia Então o espiritismo Tem o seu desafio Epistemológico Que é justamente Como é que nós Vamos validar Novas informações Novos conhecimentos Sem cair Num problema sério Que é a aceitação De informações Pela fé cega A pesquisa Que eu vou mostrar Agora para vocês Para a gente refletir Ela foi feita Com 115 dirigentes Espíritas E eu posso Como estamos aqui Entre amigos Apesar de estarmos gravando Não tem problema nenhum Boa parte Desses 115 dirigentes Eram da UZI Então a gente vai ver É bom para a gente entender Até o ambiente Que nós estamos Para justificar Uma série de situações Que podem ocorrer Então a primeira coisa Foram oito questões Somente Desse levantamento Que foi feito Para conhecer Primeiro o perfil Do respondente E depois Para ele Apresentar algumas Posições Perante Questões Críticas Nessa Nessa ideia De base Doutrinária Validação O que a gente aceita Ou não aceita Como Daquilo que poderia ser Espiritismo Eu vou abrir Essas oito questões Para a gente entender O que nós tratamos Primeiro É o perfil Do respondente Vejam lá Do 115 Mais de 80% Praticamente 80% Tem mais de 20 anos De conhecimento espírita Há mais de 20 anos Que está atuando No meio espírita E acima de 30 anos 57,4 Quase 57,5% Dos respondentes Tem mais de 30 anos De espiritismo Porque a maioria É dirigente Então espera-se Normalmente Que o dirigente Tenha mais vivência Mas não quer dizer Que nós não tenhamos Nessa pesquisa Pessoas que estão Na atividade Diretiva Mas com pouco Tempo de espiritismo Tem gente Que está De um a cinco anos Nessa pesquisa De 115 Tem quatro Que tem até Cinco anos De espiritismo Mas já assumiu Responsabilidade Diretiva Dentro da casa espírita Ou de algum órgão local De movimento unificado Essa tabela aqui Vai gerar Que é uma das curiosidades Que eu tinha comentado Porque a primeira questão Foi Se os dirigentes Tinham lido Integralmente Pelo menos Uma vez Todas as chamadas Cinco obras básicas Eu nem pus aí Revista Espírita O que é o espiritismo Só coloquei As cinco obras básicas Para verificar Se os dirigentes espíritas Leram A nossa base Que é Kadek E vejam lá O que nós tivemos De resposta Conforme o tempo De vivência No espiritismo Claro Ele vai lendo Mais livros E tal Então eu vou me concentrar Mais na turma Que tem mais de 20 anos De espiritismo Tá bom Em particular A que tem mais de 30 anos De espiritismo Livro dos Espíritos Foi o livro Mais lido Todo mundo Pelo menos Uma vez Já leu Declarou Ter lido Todo o livro Dos espíritos A gente sabe Que ler uma vez Não quer dizer Que a pessoa Tenha entendido Mas pelo menos Leu O livro dos espíritos De maneira integral Então Quem tem mais de 30 anos De espiritismo O livro dos espíritos Foi o mais lido Na média 93% Dos dirigentes Que responderam Afirmaram Ter lido Todo o livro Dos espíritos A segunda obra Mais lida Foi o evangelho Segundo o espiritismo Com 91,3% Na média Então o livro dos espíritos E o evangelho São as obras Mais lidas Dos dirigentes Espíritos Apesar de Nem todos Que infelizmente Afirmaram Ter lido Mas Da turma Com mais de 20 anos Aí é a maioria O problema Começa agora Essas duas obras Foram bem citadas O livro dos médiuns Que é a terceira obra Que nós teríamos Aí Das mais lidas 78,3% Em média Já começa a cair Muito A quantidade de pessoas Que leram Pelo menos uma vez Todas as obras E aí A gente vai entender O seguinte Se formos olhar Todas as obras O livro dos médiuns É a terceira Mais lida Aí Olha que triste O céu e o inferno E a gênese São as obras Menos lidas Com qual percentual? Cerca de 70% Dos dirigentes Afirmaram Ter lido Pelo menos uma vez Integralmente Estas obras E na média Quem conseguiu ler Todas as obras Na média Deu 56,5% Dos dirigentes É um número Baixíssimo Se a gente entender O que isso significa Vocês imaginem Vou pegar A faixa Acima de 30 anos 71% Leu todas as obras Pelo menos uma vez Significa que 30% Daqueles que tem Mais de 30 anos De espiritismo Não leu Pelo menos Uma das obras E na média 56,5% Leu todas Significa De maneira Muito triste Que 43,5% Não leu Quase metade Não leu Pelo menos Uma das obras De maneira integral E aí vem já A nossa primeira reflexão Como é que a gente Vai discutir espiritismo Se a pessoa Não leu Todas as obras Da codificação Para confrontar As ideias Para ter Elementos De reflexão Então eu deixo Esse dado Aqui para a gente Conversar Daqui a pouco Outra pergunta Que foi feita Quando nós vamos Aceitar uma informação Seja ela Por onde vier Ela deve ser Pelo menos Espera-se Que passe-se Por um crivo Racional E que nós tenhamos Prudência Antes de aceitar A priori Qualquer informação Nova E uma das perguntas Foi essa Ou seja Nós devemos ter prudência Para não aceitar A priori Alguma informação Nova Alguma revelação Ou alguma fonte Outra Que possa Não só mediúnica Alguma outra fonte Para fazer parte Da doutrina espírita A maioria Falou Não A gente tem Que ter prudência 80% Em média Falou Que tem que ter prudência Não pode ir Aceitando A informação Esse Resultado Ele vai aumentando Conforme a faixa etária A faixa etária não Conforme o tempo De doutrina Quanto mais tempo Na doutrina Mais a pessoa Tem consciência Para a gente ter prudência Nessa aceitação Mas esse dado aqui É preocupante Aceitação A priori 13% Em média Falou assim Não Dependendo De onde vier Dependendo Da fonte A gente pode sim Aceitar A informação Sem ter Receio Sem ter Critério De validação 7% Não sabia Principalmente Nos grupos Com menos tempo De doutrina Mas já é um dado Preocupante Apesar da maioria Ter essa questão Da ideia De não podemos Aceitar nada A priori Sem uma análise Crítica Ainda tem Um grupo Que está Predisposto A aceitar Eu estou falando De dirigente Mesmo com um tempo Maior de doutrina A mesma questão Que eu fiz É a mesma questão Aí eu falei E se essa fonte For André Luiz E Emmanuel Porque isso Isso mexe Afetivamente Com todo mundo Todos nós Aqui Nós temos Uma carga Afetiva Com Chico Xavier Com os espíritos André Luiz Emmanuel E alguns outros Muito intensa Porque boa parte De nós No começo Da nossa jornada Espírita Para quem Mesmo quem nasceu Numa família de espírito Ou aqueles que chegaram Na casa espírita Em outras épocas Nós tivemos contato Com a literatura Mediúnica Principalmente De Chico E para nós Afetivamente Isso é muito marcante Porque provavelmente Isso reforçou A nossa ideia A nossa intenção De continuar No espiritismo Muitos de nós Então tem uma carga Emocional Muito grande Aí eu perguntei Era a mesma pergunta Eu vou voltar aqui Só para vocês verem É a mesma questão Se a gente tem que ter prudência Ou não Antes de aceitar Uma informação a priori 80% falou Não Tem que ter prudência Mas se essa informação Vem de André Luiz E Emmanuel Opa Aí já muda de figura É a mesma questão Aí olha só A resposta 45% Em média Falou assim Continuaram falando Não Tem que ter prudência Mesmo que venha Entre André Luiz E Emmanuel E outros Eu não entrei Só pus os dois Que são os mais conhecidos Mas 14% Ficou Não Podemos aceitar A priori Parcialmente Porque daí já começa A mexer um pouco Nas convicções Da pessoa E o pior Não é nem o parcial É o que vem depois 39% Em média Está aqui na Última linha Aqui no meio 39.1% Dos respondentes Dos 115 Declarou Que se vier de André Luiz E Emmanuel A gente pode aceitar Sem problema Cegamente Sem fazer crítica Ou alguma análise Sobre isso Claro que esse número Também Nas faixas Com menos tempo De doutrina Esse número é maior Tirando isso aqui Mas vai diminuindo Conforme o tempo De doutrina Ou seja Quanto mais tempo De doutrina Mais a gente sabe Que tem que tomar cuidado Mas mesmo assim Só na faixa Do pessoal Com mais de 30 anos De doutrina 30% Falou Não, não Se for de André Luiz E Emmanuel A gente pode aceitar A priori Não tem problema nenhum A gente vai ver Até que ponto Isso é bom Ou não Para algumas situações Que a gente vivencia Outra pergunta Que foi feita O avanço Do conhecimento Espírita Ou a superação Ele pode Adivir Ele pode ser Oriundo De médiuns Famosos Médiuns Bastante conhecidos Do passado Ou do presente A maioria Falou Que não Não é porque O médium Falou Que a gente vai Mudar O que nós temos De conceito espírita Não é Um avanço Ou superação Uma novidade Não é porque O médium Falou A gente tem que Primeiro analisar Então não pode ser aceito Sem a prudência Que nós havíamos Dito antes A maioria falou Mas não é uma maioria Muito significativa Deu 60,9% Um grupo Bem significativo Falou que Vim para 28,7% Falou parcialmente Depende Depende A gente pode aceitar Mas não totalmente E 8,7% Falou que Não A gente tem que aceitar Porque o médium É famoso E aí vem Aquele problema Da idolatria De médiums Que a gente tinha comentado Lá na frente O médium É intermediário É uma pessoa Como qualquer um Ele está sujeito A erros A falhas E não necessariamente O que ele disser Está passando Pelo crivo De uma validação Pelo critério Da universalidade É uma opinião Aí eu fui ver Eu fiquei curioso Eu falei Nossa Mesmo para as pessoas Acima de 30 anos Eles Se vier De algum médium Famoso 4,5% Vai aceitar O que o médium Disser Mesmo que não tenha Coerência Ou que esteja Em confronto Com os ensinos Doutrinários Eu fui ver Quem eram Esses 4,5% Eles estavam Dentro daquele grupo Que não tinha lido Todas as obras Então Provavelmente Tem uma relação Muito forte Entre você Não se dedicar Em estudar Kardec E se concentrar mais Em ter outras fontes E aí a gente percebe Um viés Que a pessoa Geralmente As outras fontes São de obras Psicografadas Mediúnicas Provavelmente E de médiums famosos Nessa Nessa Outra questão Se houver Incompatibilidade Da opinião De médiums famosos Com o critério Da universalidade A gente Faz o que? A gente Aceita A informação Do médium Famoso Mesmo não tendo Passado Pelo critério Da universalidade Ou seja Só ele Está dizendo aquilo A maioria falou Que não A gente não pode aceitar 59.1 Parcialmente 29.6 E sim 7% São as mesmas pessoas Que não leram Todas as obras Da codificação Então vejam Que a gente tem No movimento espírita Não é uma unanimidade A gente trabalhar Com essa questão racional De confronto Com as informações Que foram validadas Com aquelas novas Opinativas Muitas vezes Que não passaram Por critério De validação Nenhuma Na penúltima Questão Eu perguntei Como é que a gente Poderia Então quais seriam Os caminhos Para avançar No conhecimento Doutrinário Estas aí São siglas RM A revelação Mediúnica De fonte única É um livro Uma psicofonia Enfim É uma revelação Mediúnica De fonte única É um autor Falando isso Ou um espírito Alguns acham Que pode ser Por revelação Mediúnica E por investigação Científica Daqueles fatos Que estão sendo feitos E uma outra Possibilidade Seria a revelação Mediúnica Investigação científica E controle universal Do ensino dos espíritos Pela concordância Diferentes fontes Que não se conhecem Entre si Que converjam Para a mesma informação A maioria Foi para esse lado 58,3% Admite que Não pode ser Só uma revelação E tem que se validar As informações Por um critério De universalidade E a ciência Entra aí Dando apoio Mas quando a gente Vai Só para a revelação Mediúnica Vejam lá 22,6% Acreditam Que o espiritismo Vai avançar No conhecimento Via revelação Mediúnica E não pela ciência Via revelação Mediúnica E isso faz com que Nós tenhamos Um problema Até pelo que Kardec disse Que seria a ciência A marchar Com o espiritismo Lado a lado Para dar suporte No avanço Do conhecimento A revelação Mediúnica Ela pode ser Instigante Pode ser Para muita gente Algo Bastante Confiável Mas se for De fonte Única Você Metodologicamente Você perde Todo o critério De validação E a última Questão Foi Muitos eventos Muitas situações As pessoas Convidam Alguém Para fazer Alguma comunicação Mediúnica Para dar uma mensagem Ou psicofônica Ou até psicográfica Mas no caso Foi psicofônica E felizmente Quando se perguntou Se as mensagens Que são transmitidas Via psicofonia Em finais de evento Em algum tipo de situação Nesse sentido Elas deveriam ser aceitas Cegamente E 93% Falou que não Elas têm que passar Por uma análise Crítica Antes de saírem De serem divulgadas Como verdade Mas infelizmente A gente vê aí Uma série de eventos Com pessoas Dando comunicação E a pessoa E a pessoa divulgando Aquilo como se fosse Uma verdade Se for de médium Famoso Então aí pronto Aí que faz Uma nova doutrina Praticamente 4,3% Já é mais resistente Também não precisa ser Tão resistente assim 4 para 4,3% Não Tudo que vem de psicofonia Em final de evento Nem leva em consideração Cuidado Também não é assim E 1,7% Falou que Olha Se o médium For alguém Idôneo Conhecido E tal Tem que se aceitar Então vejam que Ainda bem que é pouca gente Mas a maioria Falou não Qualquer mensagem Tem que ser Analisada Criticamente Essa é a maioria Excelente Mas nós temos ainda Pessoas que não pensam assim Eu estou falando de dirigentes Não é adepto Então qual que é a discussão Aqui para a gente Refletir Primeiro Fonte única No intercâmbio Mediúnico Trata-se de opinião Ela pode ser justa ou não Os fatos Devem comprovar Não é pelo fato Não é pela situação De ser um médium famoso Ou um espírito Que se atribui Um espírito Entre aspas De uma elevação Grande Kardec Lá no livro Dos médiums Ele tem uma parte Que ele separou Para colocar lá As mensagens Apócrifas Que são mensagens Que ele recusou E eram assinadas Por espíritos De alta envergadura Inclusive Obtidas pelos Mesmos médiums Que davam comunicação Por esses espíritos E eram espíritos De alta envergadura Kardec recusou Lá no livro dos médiums Para servir de exemplo Nós temos que aplicar A racionalidade Não é porque o espírito Está assinando Que a gente vai Assumir isso Como verdade Aí O cuidado O cuidado Metodológico Que a gente tem que ter É justamente Essa Essa questão Como nós vamos Adotar critérios Para aceitar Uma informação Não para Aceitar Prematuramente E nem refutar Prematuramente Ou seja A priori Nós vamos deixar De lado Até que os fatos Comprovem Pode ser médium único Pode ser anímico Não importa Aquela informação Para ela ser considerada Válida Tem que ser comprovada E não Não é assinatura De quem lá Está se manifestando Ou supostamente Se manifestando Ou até o médium O médium é mensageiro O médium é mensageiro Ele não é o autor Da comunicação Se for um bom médium Kardec previu A discussão Sobre esses pontos Que não haveria Um consenso Num movimento espírita Quando se traz Uma informação nova Alguma coisa Que as pessoas Tenham ainda A necessidade De uma perspectiva Ou que existam Perspectivas diferentes Ele previu Que nós teríamos Um órgão central Que seria A comissão central Que ele cita Lá no projeto De 1868 Que poderia organizar Essas divergências E oferecer Um parecer Sobre isso E posteriormente Isso ser validado Ou não Em congressos O Kardec previu Situações Onde haveria Uma discussão Coletiva Sobre aqueles tópicos Só que nós não temos No movimento espírita Nenhum órgão Que faça esse papel E nem cabe Fazer esse papel Da nossa dimensão E os congressos Que nós fazemos Eles foram Organizados Já há muito tempo Não com o intuito De discutir temas Que poderiam causar Divergência Geralmente os congressos Que são feitos Os encontros Eles são para Confraternizar Muito bom Ok Mas não se discute E não se chega Nessas discussões Sérias Para validação Um dos tópicos Que a gente percebe Que está sendo discutido No momento Muita gente Não entende E sai por aí Dizendo Então Já que tem várias Interpretações Que nós temos Vários espiritismos Totalmente falso Nós só temos Um espiritismo O que varia São as interpretações E o grau de maturidade Dos participantes Dos adeptos Sobre o espiritismo Então é um espiritismo É um conjunto É um corpo doutrinário Com diferentes pessoas Com graus de maturidade Diferentes E aí com práticas Que eventualmente distorcem Porque a pessoa Não tem maturidade suficiente Para entender o espiritismo Mas só tem um espiritismo E a gente não pode Confundir com os adeptos Porque os adeptos Nós temos O nosso grau De maturidade E isso varia De adepto para adepto Então quando a gente Vai aceitar Alguma fonte De referência Que fuja Do método Que permite Comparar Criticar Seriamente Com sinceridade E verificar A consistência interna A gente vai ter Problemas de conflito E confusões Conceituais Começa por aí Essa situação De fonte De onde a pessoa Está se servindo Da informação E ela coloca isso Como válida Sem ter passado Por algum método De validação Então essa pesquisa Aqui Ela detectou Que tem muita gente No movimento espírita Dirigente Que aceita A priori Conteúdo Que não foi validado E obviamente Isso vai refletir Nos trabalhos Nas atividades Que ele Ajuda a desenvolver Esse fato De 28,2% Dos respondentes Com um tempo Mais Maior Igual Ou maior De 30 anos Não terem lido Integralmente Pelo menos Uma das obras E aí eu peguei Só a faixa Dos 30 anos Com certeza É um indicativo De problema De interpretação Que pode acontecer Outro aspecto Que eu destaco Aqui É a aceitação A priori De conteúdo Mediúnico De fonte única Baseado em argumentos De autoridade Ou do médium Ou do espírito Nós não podemos Aceitar um argumento De autoridade Para validar Doutrina espírita Tem que ter um método Que é o que Kardec Se servia Para fazer isso É uma questão espinhosa Com certeza Porque Como eu falei Nós temos uma carga De afetividade De emoção Envolvido nisso Porque a pessoa gosta De este médium Daqueles espíritos E tende a aceitar isso De uma maneira Muito poeril Quase Sem passar Pela fé raciocinada Nós estamos Muita gente Engatinha ainda Na questão metodológica Mas nós Dirigentes Nós temos que Pensar Com A cabeça mesmo A razão Mas não podemos Aceitar cegamente Não é porque A gente gosta Desse ou daquele autor Se houver Algum problema Que colida Com as informações Dos espíritos Ah, mas isso aí É um avanço É um avanço Mas tem que ser comprovado Então Não pode ser revelado Tem que ser comprovado E a comprovação É o grande problema A gente deixa de lado A gente também Não vai refutar A gente deixa de lado Até que os fatos Comprovem aquilo Essa é a atitude Racional Que Kardec fazia Não importa o espírito Que estava lá Assinando Ou o médium Que estava lá Servindo de intermediário Não importa Era o conteúdo E a análise Que era feita Então Eu vou só Fechando agora Com esses últimos slides Pelo tempo também Em síntese Nós temos que nos posicionar Racionalmente E há indivíduos Que se posicionam assim Porém Há pessoas ainda Talvez movidas Pelo entusiasmo Pessoas sinceras Com boa vontade Mas não necessariamente Outras Que carregam Um hábito Uma familiaridade Metodológica Para validar A informação E isso vai dificultar A concepção plena De unidade Que a gente tem Que poderia favorecer A harmonia Do próprio movimento Então não deixa De ser um desafio Que é o tema Que a gente está trabalhando aqui Nós temos que ajudar As pessoas A compreender o espiritismo A divulgar o espiritismo Na sua essência Claro que nós temos Pontos divergentes Em algumas coisas Temos Mas esses pontos divergentes Têm que ser tratados De maneira racional E não de maneira Emocional Que é o grande ponto Que gera distorção E a gente vai convidar A ciência Dentro do possível Para dar o suporte Científico Metodológico Para corroborar Os fatos Aceitando Ou refutando As hipóteses Eu termino Eu termino aqui Agradecendo a oportunidade Desculpa Passei pelo tempo Eu falei Que ia falar 40 minutos Falei um pouco mais Mas era para fazer A reflexão E eu passo a palavra Agora para vocês E fico à disposição Também Para as questões Comentários De crítica Obviamente Do que vocês Perceberam Da nossa fala Nós vamos passar Para as perguntas Agora Eu vou Eu vou pedir Para quem Quiser fazer Alguma pergunta Para levantar a mão A gente colocando Na fila aqui E fazendo a pergunta O Marco vai responder Se resolver fazer outra Levante a mão novamente E a gente vai Vai fazer Tá bom? Primeiro que vai falar agora É o Eduardo Agora sim Boa tarde Meu nome é Eduardo Sou de um centro espírita Aqui de Araraquara Que se chama Portal da Luz O meu trabalho Lá Dentro da casa Ele se resume Basicamente A coordenação De grupos de estudo E o assunto Que você traz Para nós É uma alegria Porque Eu bato nesse tema Dioturnamente Nos grupos de estudo Que eu coordeno Certo? Então Principalmente Para os grupos Em que estão No nível mais De início A gente estuda Reiteradamente O item 2 Da introdução Do Evangelho Segundo o Espiritismo Onde Kardec Nos mostra Qual o critério Para que nós Possamos admitir Que uma informação Seja doutrinária Ou não É o critério Do ensino universal Dos espíritos Né? Essa informação Não pode vir Seja lá o autor Que for, né? Às vezes Essas pessoas Entram pelo espiritismo Pela porta Dos romances Muitas vezes Muitas vezes Romances De não boa Qualidade Porque Hoje o mercado Editorial A espírita Está muito Saturado, né? Então Às vezes Trazem informações Que não são Corroboradas Pelo que a gente Tem na base Doutrinária Então a gente Tenta esclarecer E falar Olha, isso é uma opinião Tem que entender Que existe uma opinião Pode ser uma opinião Do espírito lá Que deu a comunicação Mas entre a opinião dele E o que está na doutrina A gente tem que ficar Com a doutrina Deixa no cantinho E lá na frente Inúmeras outras Comunicações Do mesmo sentido Isoladas Essa informação nova A vir a se confirmar A gente pode Dar uma credibilidade Né? E A questão do avanço Eu queria Dito isso Eu queria colocar Duas questões, né? Por exemplo A ciência É pra nós Também uma fonte Né? Atualização De avanço Porém Hoje em dia A gente tem um fenômeno Muito Comum Nas academias Nas universidades Em que o processo Científico Ele está contaminado De viés ideológico E aí Acaba Atacando Até a própria Credibilidade Da pesquisa científica E isso vai Eclodir nos grupos De estudo Porque os grupos De estudo São muito ecléticos Então vem gente De todos os níveis Tem gente que Está mais afinada Com alguns Alguns avanços Científicos Outras não Hoje são pessoas comuns Dona de casa Tem Por exemplo Eu coordeno um grupo De estudo Que tem biólogo Antropólogo Tem advogado E aí Tem médico Aí é uma correria É uma loucura Cada um traz uma coisa E tem esse viés ideológico Então Duas perguntas Inclusive Hoje a gente Até tem um movimento Que se auto-intitula Espiritismo progressista Que tem Viés político-ideológico Se infiltrando no movimento Então a minha pergunta É primeiro Deixar Dizer que eu estou muito feliz Com essa preocupação Reverberar que isso é uma preocupação nossa Que a gente Cuida no limite Das nossas possibilidades Dessa maneira Buscando sempre conhecer a doutrina E expor Como ela é E como é que você vê Essa contaminação Do processo Científico Com esse viés ideológico E o que isso pode trazer De problema Para o próprio movimento espírita Legal, Eduardo Obrigado aí pelos comentários Pela questão Também estamos juntos Nesse trabalho de Conscientização Da relevância do método O grande antagonista Do espiritismo É o materialismo Então todo processo Que tem correntes materialistas Envolvidas E a gente tem um processo natural De embate Da perspectiva espiritualista Naturalmente a gente tem que separar O joio do trigo Para caracterizar O que a gente vai considerar Pertinente ou não Sobre método O próprio Kardec Declarou A ciência da época Mas ele não estava falando A ciência como conjunto De conhecimento As correntes científicas Da época Que eram positivistas E altamente Sustentadas Pelo materialismo Elas eram incompetentes De ter como objeto De estudo Um espírito Porque eles não admitiam Um espírito Então não dá para ter Um objeto de estudo Do espírito A ciência no caso São O suporte que Kardec Traz É o rigor Metodológico E o objeto de estudo Que a gente coloca É o espírito Nenhuma premissa Ou Paradigma Materialista Poderia servir De sustentação Para Para o espiritismo Não dá Porque eles partem De uma outra proposta Que é a realidade Do mundo Das coisas A ciência Ela entra Oferecendo Aspectos Metodológicos Em termos de rigor E aí eu posso até comentar Isso formalmente Nós temos No que chamaria-se Ciência Não tem um grupo Homogêneo São correntes São linhas De pensamentos Que muitas vezes Escutem o mesmo objeto De pesquisa Mas com posições Antagônicas E divergem entre si No caso Existem Linhas espiritualistas Dentro da ciência Não são A maioria Com certeza É um grupo Bem pequeno Mas que existe Existem E estão presentes Na pesquisa formal Para dar suporte Em muitos casos Na área de saúde Por exemplo A linha de pesquisa Espiritualidade Ela é muito grande Nós temos vários grupos De pesquisa Sobre espiritualidade E saúde Na academia Em várias universidades Que trabalham com isso Na área de saúde Isso é mais comum Em outras áreas Nem tanto Apesar de já Termos Iniciativas Muito peritórias Que poderiam ajudar A reforçar Uma coisa É discutir A temática Na academia A outra É nos servirmos De instrumentos Técnicas E o rigor A temática Espírita Abordando Sobre um aspecto Científico Tanto é que Todo ano É publicado Um livro Com os trabalhos Que são apresentados Nos encontros Da Liga Ou seja Nós temos pesquisadores Trabalhando a temática Espírita E publicando Sobre o rigor Formal Da apresentação De dados E do método Que está sendo apresentado Isso é uma coisa É diferente Da pessoa Achar que a ciência Em si É um corpo Homogêneo Que vai decretar A verdade Pura e simplesmente Porque o cidadão Tem um título Infelizmente Muita gente confunde Ciência Com corrente Científica E pior ainda Com pessoas No movimento espírita É muito chato Quando você vê lá Alguém que vai se apresentar Na tribuna espírita E a pessoa Tudo bem Ela faz por boa vontade Ela quer Agradar Ou pelo menos Elogiar O palestrante E começa a falar Os títulos universitários Da pessoa Isso é completamente Descabido No espiritismo Não existe doutor No espiritismo Não existe Nada Que se poderia trazer Como referência Acadêmica Para legitimar Alguém Ter título Dentro do espiritismo E é muito Constrangedor Até A pessoa Que vai ser apresentada Na tribuna espírita É o fulano de tal Ele é doutor Nisso Doutor Naquilo Pessoal Isso para o espiritismo Não representa nada Nós temos gente Sem título algum Que conhece muito mais O espiritismo Do que muita gente Que se arvora Conhecedor Por causa de título Então A ciência Só respondendo Da Eduarda Então objetivamente A ciência Ela Ajuda o espiritismo Pelo suporte Metodológico Que ela possa oferecer Desde que você trate O objeto de pesquisa De maneira adequada Que é o que a Liga de Pesquisadores Procura fazer Com relação As infiltrações Tem viés Tem viés Pois é Mas como são pessoas É impossível Não ter viés Nesse processo Como Deveria ser assim Deveria ser assim E as infiltrações Que você comenta Em particular Essa da infiltração Político-ideológica Isso é Uma prática Estranha Que nós Identificamos No movimento espírita Já há algum tempo Mas que não é nova não Se nós pegarmos Herculano Pires Na década de 60 70 Ele teve um entreveiro Muito grande Quando quiseram usar O livro dele O Reino Pelo movimento Universitário Espírita De Campinas Que eram Jovens Universitários Só que eles eram Militantes Comunistas Em particular E eles pegaram O livro do Herculano O Reino E passaram A tentar Cooptar O nome do Herculano Como se fosse Um divulgador Das ideias De sociedade Materialista Materialista Que eles defendiam O Herculano Ficou muito bravo Ele escreveu Até um artigo Chamado Meu desencontro Na Fagulha Se vocês quiserem Eu mando para vocês Onde ele acaba Com esse grupo Ele alertou Falou Não façam isso Vocês estão no caminho errado Só que eles continuaram Porque é militante político Dispõe Acima do espiritismo As convicções particulares Ideológicas Que é o que está acontecendo Hoje Quantas pessoas Estão colocando Acima do espiritismo As suas predileções Ideológicas Políticas No caso Inclusive partidárias Basta ver a guerra De narrativas Que a gente Até no meio espírita Pessoas saem por aí Dizendo Que o espiritismo É isso O espiritismo É aquilo Ou adjetivando O espiritismo Completamente equivocado O espiritismo Está acima Dessas questões Ideológicas Que são tratadas Partidárias E muitas delas Materialistas É um absurdo A gente querer encaixar O espiritismo Em teoria materialista Não dá Mas enfim A gente tem Esse tipo De situação Que infelizmente São pessoas Com um grau De imaturidade Doutrinária E são militantes Políticos Infiltrados No espiritismo Querendo fazer propaganda E arregimentar votos Para a causa Que ele defende Isso é muito Destoante Com o que se espera Em termos de Coerência Doutrinária Então é uma prática Desleal É uma desonestidade Intelectual Que se faz Tentando trazer O espiritismo Para legitimar As próprias convicções Político-ideológicas Muito obrigado Muito bem Mais alguém Gostaria Vamos aproveitar A oportunidade De esclarecermos Algumas dúvidas Da minha parte Estou satisfeitíssima Que realmente Como você disse No início Iria bater muito Com A nossa situação Atual aqui Que a gente está Mais próxima E tem esse conhecimento Realmente A situação Não está fácil E como fazer Com que esses Dirigentes Passem a aceitar Os livros De Kardec E passar A lê-los E utilizá-los Dentro da sua casa Neuza Não é por coincidência Mas a gente está Comemorando 50 anos Da campanha Comece pelo começo Acho que todo mundo Recebeu Um material Sobre isso Sim E a proposta Da campanha Não é só Divulgar Leia Kardec É fazer Vivenciar Kardec Porque Acho que todo mundo Sabe a história Da campanha Mas só relembrando Ela surgiu Em 72 Logo depois Do programa Pinga Fogo Quando o Chico Xavier Teve uma Participação Fantástica Em termos de Divulgação Do espiritismo Ninguém vai Negar Que sem o Chico Xavier O espiritismo Seria Ou teria A abrangência Que ele tem O Chico Xavier Foi o maior Divulgador Espírita Que nós tivemos No mundo No mundo Lá depois de Kardec E ele Ao fazer isso Ele divulgou A proposta Espírita E as pessoas Queriam conhecer O espiritismo Pelas obras Do Chico Não que isso Seja errado Mas não é A base E aí Em 72 A Uzi Em particular Por uma proposta De um Trabalhador Que está Encarnado ainda O Merri Seba O Merri E por sinal Ele é de Ribeirão Preto Eu acho Ou enfim O Merri Ele propôs Esta campanha A Uzi Abraçou A campanha Depois ela virou Nacional O Conselho Federativo Nacional Também Abraçou a campanha E isso daí Deu uma divulgação Interessante Para a gente Reforçar o papel De Kardec Como base Não é Uma visão Equivocada Que a gente Está passando De Ah não Kardec é o início E tem outras obras Mais avançadas Não Isso é um erro Kardec é o fundamento Então esse é o grande Desafio que a gente Tem que colocar Kardec Ele não é a primeira Leitura Do tipo Vamos ao ensino Fundamental Aí depois o ensino Médio e superior São outras obras Não é nada disso Kardec é o fundamento Ele é a doutrina Expressa lá em Corte Teórico O resto Gravita em torno disso Ou seja O núcleo É Kardec Se a pessoa Não conhece Kardec Dificilmente ela vai conhecer Espiritismo Então a nossa proposta De reforçar Essa valorização De Kardec Via campanha Inclusive É pra E a gente conta Com todos os dirigentes Nesse sentido É pra destacar O papel Do método De Kardec Superior A qualquer tipo De revelação Individual Que a gente tenha Por mais agradável Que possa ser A leitura Ou a carga Afetiva Que nós tenhamos Nós temos Que ter O cuidado Da fé raciocinada Então o que No movimento espírita A gente deveria Insistir com mais ênfase É valorizar A fé raciocinada Só que por uma questão Cultural O brasileiro Em si Não é muito afeito A esse tipo De argumentação Crítica É uma questão Cultural Nossa Por quê? Boa parte Veio Pela predominância Católica No país A maioria de nós Vem Da igreja Católica Como primeira Experiência Ou a cultura Está muito Enfronhada Então existe Um sincretismo Muito grande Mas não é nem Sincretismo De conceito É de postura O que as pessoas Que vieram Da igreja católica Principalmente Passaram a fazer No espiritismo Trocaram Os nomes Mas permaneceram Com Conceitos E práticas Muito próximas Trocou o nome De purgatório Por umbral Trocou o nome De santo Pelo espírito tal Ou seja A pessoa Era devota Não sei de quem Aí ela foi Para o espiritismo Ela passa a ser Devota de Bezerra De Menezes Aí Trocou o inferno E umbral Desculpa Trocou o inferno E purgatório Pelo umbral Porque teria A mesma concepção De expurgo De você Purgar Algum Entre aspas Pecado Veja que A pessoa Não muda a cabeça Da noite para o dia E isso daí Faz com que ela Tenha mais facilidade Para aceitar Propostas Religiosas Próximas Ao que ela Estava acostumada Do que ir Para a prática Científica Por isso que nós Temos essa dificuldade De fazer com que as pessoas Abrassem propostas De reflexão Ao invés de serem Como muita gente Quer Ser Pastoreada A pessoa Tinha lá O padre O pastor Alguém Para falar para ela O que fazer E quem ela Tinha como referência Foi para o espiritismo Trocou Em vez de ser o padre E o pastor Passou a ser o médium O médium tal O médium tal Ela Transferiu Aquilo que ela tinha Para pessoas E no espiritismo Não tem nada disso Então Já é uma ruptura Cultural Que é difícil A pessoa Num primeiro momento Entender Mas faz parte Da reflexão Obrigada Obrigada A Márcia Levantou a mão Sim Marcou É o seguinte A gente sabe Do quanto é forte A literatura No meio espírita E temos também A noção De que Vivemos um momento Em que ela Está Extremamente Como que a gente Pode dizer Extremamente Incentivada Não sei como Nem porquê E estão Ganhando um terreno Muito grande Sem que Até mesmo As casas Espíritas Tenham Essa preocupação Às vezes Esse cuidado A gente vê Feiras do livro Espírita A gente vê Banca do livro Espírita Ou grupos Mediúnicos Sem uma Vamos assim dizer Um cuidado Não é? Nas obras ali Expostas Estudadas Estudadas Vendidas Sem uma Preocupação De uma análise Por menor que seja Dentro da possibilidade Que cada um tem Sabemos que Não se tem essa possibilidade De ter um grupo ali Lendo todas as obras Mas um caminho Procurando Entendendo que precisa Procurar uma orientação Nesse sentido Porque isso é importante Então às vezes você vê Grupos mediúnicos Estudando Coisa Livros que não tem Nada a ver Certo? Você vê Feiras do livro Espírita Com Todo tipo de literatura Espiritualista Autoajuda Precisaria ter um curso Um movimento específico Alguma coisa assim Para orientar Os dirigentes Mesmo Mesmo Para que pudessem Ter um amparo Um apoio Para que os seus Em suas casas Departamento de doutrina Tivesse essa preocupação E Mostrassem o cuidado Que se precisa ter Com a literatura Olha, Márcia Se eu falar Que não existe Eu estaria mentindo Existe Várias iniciativas Nesse sentido O problema Não é só Ter a iniciativa É a pessoa Comprar a ideia E literalmente Pôr em prática Várias vezes Pelo departamento De doutrina Mesmo da UZ A gente já tratou Desse tema A diferença entre Livraria e biblioteca A necessidade De se ter Uma seleção Adequada Na livraria Trazer a responsabilidade Dos dirigentes Que selecionam E colocam as obras Para a disposição E mesmo para estudo Como você colocou Tem que ter um sentido Estudar aquela obra Como ela é dirigente Com certeza Ela citando e trabalhando Obras de autores secundários E não Kardec Que ela é especialista Nesse ou naquele autor Mas Kardec Que ela não tem Ela não tem muita Falar para ela E outros nomes Que as pessoas Que se sentem Muitas vezes Desconsideradas Nas suas propostas Elas querem ofender Quem valoriza Kardec Então chama Quem valoriza Kardec De engessar a doutrina Não estar aberto A novas ideias Aquela coisa toda Não é questão Não é questão de estar aberto É questão de fatos Não é porque teve Uma revelação Que você vai aceitar isso Tem que passar Pelo cribo racional Por isso que é mais complicado No movimento espírita Hoje Dada a inconsistência Metodológica Que nós tivemos Desde o processo histórico De formação No espiritismo no Brasil Os primeiros grupos espíritas Basicamente Eles eram devocionais Eles liam Kardec Mas eles Eles valorizavam demais A orientação De um espírito De outras coisas E vejam que começou A criar uma cultura No Brasil Que se afastou bastante Da prática Da aplicação Da fé raciocinada Então é um problema histórico Que nós temos No movimento espírita Vide o rustanguismo Vide O rustanguismo Está presente Desde os primeiros grupos Espíritas no Brasil O rustanguismo É um absurdo Doutrinário Não dá para você entender Como alguém Em sã consciência Admite que Jesus Tinha um corpo fluídico Que ele enganou Todo mundo Quando ele amamentava Que ele Fazia um Malabarismo Para fingir Que o leite de Maria Saia e depois Fluidicamente Retornava É um absurdo Esses negócios Que o espírito Retrograda Que ele pode O espírito Depois de um nível Que ele atingiu Ele pode falhar E reencarnar Como criptógamo Cardudo Lesma É um absurdo Esse tipo de literatura Mas tem gente Que ainda hoje Diante de todo conhecimento Que a gente tem Ainda hoje Defende E outros autores Que estão Modernamente Mais presentes Que fazem Um desserviço Para a doutrina espírita Ao apresentar Situações Que são incompatíveis Com os princípios De valores Se eles fossem vendidos Como livros espiritualistas Ok Mas eles são vendidos Como livros espíritas E o autor Fala que ele é espírito Não dá Tem autor Que fala que o espírito Engravida No mundo espiritual Isso é ridículo É ridículo Mas ele é um médium Que fala que foi Que conviveu Com Chico Xavier E ele é convidado Para vários centros Não dá Se pensar Um bom senso Não dá Então Começa pelos dirigentes Que tem um pouco mais De coerência Não convidando Pessoas assim E não incentivando Leituras Que não agregam E reforçam Os princípios doutrinários Por exemplo Eu não vou ficar falando O nome aqui De médiums Ou de autores Que não tem sentido Mas se o autor É espiritualista Para que Que vai colocar Na prateleira De livro Espírita Não dá Você vai confundir O leitor Se a pessoa Chega na casa espírita Querendo conhecer Espiritismo Vai na livraria Ele supõe Que na livraria Espírita Vai se vender o que? Livro espírita Aí ele vai pegar Qualquer um lá Achando que é espírita E ele pega um desses Que o espírito Engravida no mundo espiritual Não dá Não dá Ele vai ficar Completamente Sem referência É isso Obrigado Marco Muito obrigado Ok O Eduardo Acho que quer fazer Mais uma pergunta Claro Pode falar Marco Nessa linha Da pergunta Que a dona Márcia fez Isso é um problema Que a gente enfrenta Diariamente No centro Então Como que a gente Tenta Solucionar o ponto Né? Está muito ligado Com a questão Do comércio Pelo começo Porque Por exemplo Se nós formos Aqui imitar A igreja católica Teremos que fazer Um índex Né? Um índex Dizendo Que obra é Que obra não é Espírita E aí Né? 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 Isso não tem a ver Com a liberdade De crença De pensamento Liberdade de expressão Fugiria dos propósitos Que o próprio Kardec Né? 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 Nos coloca Do trilho Que o próprio Kardec Nos coloca Então como que a gente Qual que é a maneira Como a gente faz Como eu faço Estou compartilhando A minha prática lá Né? Até pra você dizer Pra mim Se eu estou Na linha Uma linha favorável Ou não Então quando vem É impossível Você controlar O mercado editorial É Está encharcado De coisas As editoras Elas só querem Vender livros Elas não estão Preocupadas Com o conteúdo Da obra Ela bota Uma capa Bonitinha Faz uma editoração Bacana Bota umas corzinhas E põe lá E mete lá Desonestidade Intelectual Livro Espírita Ai, que lindo Eles querem vender Né? Então O que que eu digo Para as pessoas Quando elas E essa obra Eu falei Meu amigo Você está investindo Um tempo enorme Lendo esse livro Correto? Um livro Que eu não conheço Você também Não conhece Faz o seguinte Antes Antes de ler Esse livro Leia primeiro As obras básicas Depois que você Ler E entender As obras básicas Aí você pode Ler qualquer livro Que você mesmo Vai poder saber Se aquele livro É ou não Espírita A pessoa vem Ela pede Recomendação Ela traz um livro É esse livro O que você acha Eu não conheço Às vezes Eu não conheço Nem o autor Então Faz o seguinte Em vez de comprar Esse livro Você já leu O livro Do seu filho Você já leu A Gênesis O Céu e o Inferno Leia Em visto o tempo Que você Iria investir Na leitura Deste livro Leia primeiro As obras básicas Tire suas dúvidas Vem para o grupo De estudo Coloca A dúvida Aqui Para a gente Esclarecer Junto E se aí Depois que você tiver Essa noção básica Aí você pode Ler qualquer coisa Que ninguém te engana mais Você vai saber Por si próprio Não vai depender Da minha opinião Se o livro é bom Ou não Você vai poder ler Decidir por si mesmo Se aquele livro É espírito ou não Dessa maneira Como a gente procede lá Tem procedido E só para não aproveitar Aproveitar a oportunidade Eu sei que o assunto Que eu vou perguntar agora Pode ser Que seja só tangencial Ao tema Tá Mas Mesmo assim Eu quero te fazer Porque tem a ver Com Uma preocupação minha A gente vê Nós estamos envelhecendo O movimento espírita Está envelhecendo Embora lá no portal Como todas as casas fazem Um forço enorme Para trazer crianças Jovem Eu acho que ainda A gente não encontrou O ponto da linguagem E como a gente adequar Essa perspectiva Dentro de uma visão Doutor A área Ajustada Como Encontrar uma linguagem Para alcançar o jovem E alcançar Por exemplo A criança E dentro desse processo todo Caminhar com a doutrina Também nessas novas Para essas novas gerações Legal Eduardo Bom A primeira questão Lá com relação As suas recomendações Perfeito Você recomenda Kardec E depois a pessoa Faz a coisa Em vez de fazer O Index Dos livros Proibitório Nós tivemos Pela Uzi Uma proposta De fazer o contrário De fazer Recomendação Então seria Um cadastro positivo Eu vou colocar Aqui no chat Uma Que eu sugiro Que cada casa Procure Fazer Coloquei no chat Vocês conseguirem Fazer Uma lista De obras A serem Recomendadas Já ajuda Porque vocês Não estão fazendo O oposto Que é justamente Que não cabe Você criar Um índex Proibitório Não é nada disso Você faz o contrário Você sugere Obras Favoradas Não são muitas Não Por tema Foi a proposta Que nós fizemos Conforme Porque na livraria É muito comum A pessoa chegar Olha eu quero dar De presente Para fulano Que aconteceu Isso com ela Então você Teria uma sugestão Quando a pessoa Que está na livraria Ela não tem Muita familiaridade Com o conteúdo Ela trabalha lá Mas não tem Muita familiaridade Ela vai recomendar O que ela gosta O que ela prefere Ou o que ela Se sente mais Confortável em indicar Mas tendo uma recomendação Mais oficial Da casa É mais interessante Para a pessoa Que chega na livraria Esses livros aqui Eles são recomendáveis Nesses casos É uma sugestão Outro tópico Que você coloca De maneira Coerente Com a proposta Pedagógica Ou andragógica De ensino Porque o jovem Ele não é só No espiritismo Ele é Os grupos Em geral Estão tendo Uma dinâmica Muito grande Onde o jovem Tem se Não tem participado Não é só No espiritismo Isso aí é geral Grupos muito Mais estruturados Formais Nem voltados A filosofia E religião São Mas por exemplo Eu vou citar O Rotary E outros grupos Sociais De agregação Estão com o mesmo problema De redução De novos Participantes No caso do jovem Em particular Espírita Não podemos negar Que ele tem que ter A motivação Para se aproximar Também Nós não somos responsáveis Nós podemos oferecer Se ele vai se sentir Atraído ou não É outra coisa Mas na hora de atrair A gente pode lembrar As mocidades De 20 anos 30 anos atrás Elas tinham uma característica As de hoje Outra característica Por quê? Porque uma das revoluções Que aconteceram Na humanidade E que fez com que Os vários grupos Anteriormente organizados Como eu falei O do Rotary E outros Que formavam redes Você precisava ter Ou participar Desses grupos Para se integrar Socialmente E você ter elementos Que favorecessem A sua integração Em vários aspectos No caso da mocidade Espírita O jovem Se sentia acolhido Ele ia lá Fazia parte Tinha identidade Começava a ter Vida social Mais saudável Muitas vezes Hoje em dia Com a internet A conexão É diferente É pelo celular Então o jovem Não precisa ir A casa espírita Para estudar Espiritismo Para fazer parte De grupo E outras coisas Essas Do jovem Ela vem sofrendo Alteração Porque a própria sociedade Vem passando por isso Outro ponto Muito peculiar Para quem é da área De educação Sabe disso Está aumentando A adolescência Dos jovens Então é a adolescência tardia E esse não é um fenômeno Até agora Os estudos São feitos Por gerações Cada geração Tem uma característica Quando eu falo Geração É do Momentos da humanidade Geração X Y Milênios E outros Cada geração Tem uma característica Isso Marketing Sabe muito bem disso Porque o perfil Do consumidor Segue Muitas vezes A geração Que ele Faz parte A geração atual Ela é Descompromissada Com grupos Ela tem Características Que não aprendem Não aligam A grupos Formais Como nós Estávamos Acostumados Esse tipo De situação Faz com que A abordagem Ela exista No espiritismo Mas ele vai se conectar De diferentes maneiras Que não necessariamente Vai ser o mesmo modelo De mocidade Que nós tínhamos É o outro modelo E com a pandemia A gente percebeu Um fenômeno Muito interessante Pessoas que nunca Tinham pisado Num centro espírita Passaram a seguir Palestras Lives E outras coisas Por quê? Porque a comunicação Ampliou O processo De acesso A informação Isso serviu Para o lado bom Da divulgação Mas tem Os escolhos Aí no meio Você tem muita coisa ruim Doutrinariamente falando Também sendo divulgado E aí cabe de novo A questão da comunicação De elementos Que possam incentivar A pessoa A ter uma visão Como você mesmo Eduardo falou Kardec Como referência E aí Lives E programas Que cabem Ao centro espírita Promover Também ajudando A disseminar Essa preocupação Para que ele tenha acesso Hoje não precisa mais Ir ao centro espírita Você precisa ser espírita Não precisa mais Ir ao centro espírita Então essa realidade Ela tem que ser compreendida Em termos de divulgação Doutrinária Mas não em termos De elementos Para voltarmos A modelos anteriores Que não vai voltar Não vai voltar O centro inclusive mudou Todo mundo aí Acho que em Araraquara É a mesma coisa Vocês devem ter percebido Redução de trabalhador E redução de frequentador Pós pandemia Agora está recuperando um pouco Mas os próprios trabalhadores Eles perceberam Que ele não precisa ir Até o centro espírita Para se autorrealizar Enquanto espírita É uma situação Bem interessante E o movimento Está envelhecendo Como você mesmo disse O movimento Está envelhecendo Isso é um sinal Dos tempos Não é só Do espiritismo São vários grupos Organizados Dessa estrutura Porque Também nós temos Uma alteração De pirâmide etária Em 2050 Estima-se Que o Brasil Já tenha Começado a inverter A pirâmide etária Porque Isso é um problema Muito sério Vai ficar que nem País desenvolvido Onde se inverteu Virou uma pirâmide Ao contrário Onde você tem Poucos jovens E a turma mais idosa Vai começar a ter Uma base maior Essa inversão Economicamente É um caos Porque Na previdência Quem sustenta A aposentadoria Dos idosos É a turma Que está entrando E isso vai ser Um problema seríssimo Em termos econômicos Mas agora Em termos de espiritismo O que compete Ao centro fazer Ao movimento espírita Divulgar com qualidade Então Divulgando com qualidade A gente vai conseguir Atingir aqueles Que têm afinidade Com isso A linguagem em si Eu não vejo E aí eu tenho Restrições Com gente que acha Que é o vocabulário Não é o vocabulário O conteúdo é rico Ele tem que ser É a forma De ser apresentado Por exemplo O que nós estamos Adotando no ensino Hoje Para quem é da área de educação Vídeos longos Não funcionam Vídeos longos Não funcionam Primeiro porque O jovem Ele geralmente Usa o celular O celular Tem problema de imagem Que é pequena E tem problema De conexão Que às vezes A rede que ele contratou Não suporta Muito tempo De uso É mais caro E tal Então a ideia é A forma de nós Divulgarmos É que tem que ser repensada O conteúdo é o mesmo É a forma de ser divulgada De maneira objetiva E atendendo A capacidade Que a pessoa tem De comunicação Então esse é o grande ponto Que eu acho Que nós deveríamos Prestar atenção Como é que nós vamos Falar com os jovens Na forma Que ele está conseguindo Hoje participar Eu participo De uma Universidade Que durante a pandemia A gente começou A fazer aula remota Nós e todo mundo E isso foi Muito estudado O jovem Agora universitário O jovem Ele tem Dificuldade De vídeos longos E com conteúdo Muito pesado De uma vez só Você tem que Cercar isso Por diferentes fontes O conteúdo tem que ser dado Por diferentes fontes Sabe como é que O jovem assiste Vídeos no YouTube? Velocidade 2 Palestras e tudo mais Aí você começa a ver Que é legal Eu mesmo estou começando a ver Velocidade 2 Porque você começa A ganhar tempo Então o tempo É muito precioso É o tempo Que tem que ser Calibrado Nessa maneira De nós Nos comunicarmos Mas tem muito mais coisa Eduardo Você sabe disso também Tem muito mais coisa Ok Temos mais uma pergunta Pergunta da Arlete O Eduardo Achei que ele tinha levantado a mão Não, não Não levantou Não É só da Arlete Marco, acho que a gente encerra Com essa pergunta da Arlete, né? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo Está sem som, Arlete Arlete, pode falar Abre o microfone Som Isso O meu é mais um comentário Eu vejo o movimento Eu vejo o movimento Eu vejo o movimento Hoje, justamente por causa da internet E todas essas facilidades De uma expansão muito grande E a expansão vai acabando No primeiro momento Dando essa difusão assim Meio desordenada Não muito centrada Nos princípios tão básicos E eu vejo como recurso Prático Porque se deixar só Só orientar a leitura E as casas Direcionarem Para obras realmente válidas Fazer sugestões e tudo mais É muito importante Mas tem pessoas que Isoladamente Às vezes não chegam Nos 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 princípios Mais fundamentais Então eu vejo Que os grupos De estudo É que são A oportunidade De Uma Um esclarecimento Mais amplo Mais real Porque as pessoas Primeiro Têm a oportunidade De se reunirem Nem que seja Online Não Presencialmente Seja do jeito que for Mas sempre tem um coordenador Ou vários No grupo Que tem um conhecimento Um pouquinho mais Fundamentado E que vão poder orientar E vão Nesse estudo Divulgando realmente As obras básicas Do Kardec Que elas têm que ser A cartilha Da Casa Espírita As cinco Elas têm que estar Presentes No estudo E daí Vão se Infiltrando Outras literaturas Outras contribuições Então vejo assim Que seria uma forma Não sei se Resolve Mais Caminho Para isso Concordo totalmente Arlete Eu sou um grande Incentivador De grupos De estudos Acho que A gente tem Uma oportunidade Valiosa De reunir Pessoas Que talvez Onde elas se encontrem Não tenham acesso A centro espírita Ou alguma coisa E tanto é Que a gente vê Nos grupos de estudos Pessoas De outros países Inclusive Participando Das atividades Ou de eventos Inclusive Porque Ela tem Essa facilidade Hoje E ela se interessa E aí Vem o grande ponto Que eu estava falando Com o Eduardo A gente tem que atrair Pela qualidade Naturalmente A gente tem que oferecer Tem que dar visibilidade As pessoas Que têm afinidade Com esse conteúdo Elas vão se aproximar Mas Tem um porém Tem um porém Não é nem pelo grupo De estudos É pela capacidade É pelo perfil Hoje Do movimento espírita Que a gente consegue Perceber com mais Clareza Ele é heterogêneo Nosso movimento espírita É heterogêneo Nós temos diferentes Graus de maturidade O indicador Que dá para verificar isso E muito bom É o seguinte Vários eventos Várias palestras Várias situações Que você pode divulgar O espiritismo Com qualidade E que seja aberto Gratuito Para acesso E tudo mais Via canais No YouTube Facebook Qualquer outro lugar Você vê Uma quantidade De pessoas Que tem esse interesse E procuram Aí você vai Para canais Que se dizem espíritas Se dizem espíritas Mas cujo conteúdo É uma aberração Total Misticismo Superstição E por aí vai Só que a quantidade De pessoas Inscritas E participando Desses canais É absurdamente maior Então a gente vê Outro dia Estava comentando Com um colega meu Canais sérios Que divulgam o espiritismo De uma maneira Mais consistente Tem uma quantidade De inscritos Vou pegar o da Uzi Vai Tem alguns Sei lá Alguns milhares De inscritos Dois Três Não lembro Cinco mil Vai Que seja Inscritos Tem um canal Que eu não vou falar o nome Que particularmente Eu considero Um canal Quase que Um contrassenso Doutrinário Mas que ele se diz Espírita Tem meio milhão De inscritos Nossa Meio milhão De inscritos E cada vez Que você vê Os temas Que são tratados ali A quantidade De visualizações É do tipo Trezentos mil Quatrocentos mil Visualizações E aí você vai pegar Um vídeo De um conteúdo Bom Tem lá Cem visualizações Mil Duas mil No máximo Visualizações Então desproporcionalmente Então desproporcionalmente A gente tem Uma situação Complicada De querer Que todo mundo Beba Da qualidade Que nós gostaríamos Que bebesse Sim Concordo Acho que o Eduardo Levantou a mão Só para dar Um acréscimo Num dos grupos De estudo Que Eu Cordei Lá na casa Tem um amigo Que ele vê Esse conteúdo Que É Eu sei lá Nem como Definir E ele traz Os questionamentos E a gente Sempre Olha O princípio Da concordância Universal Dos espíritos Se não tem Se não tem Esse respaldo Não é doutrina Então isso Chega No grupo De estudo Exatamente O grande problema É a desonestidade Intelectual Das pessoas Isso A pessoa Usa o nome Põe lá O cara Bota lá Igreja Católica Aí chega lá Na igreja Tudo que Se fala lá Qualquer coisa Menos catolicismo Exatamente O cara bota lá Uma placa Centro Espírita Aí você vai lá A pessoa fala Tudo Menos de espiritismo Menos de Kardec Então O problema É a honestidade Intelectual Das pessoas Isso só se resolve Como? Com educação Com instituição Com informação E a gente tem que Se virar Aí para encontrar Meios de fazer Uma divulgação De conteúdo De qualidade É por aí Eduardo A luta é em glória Porque a gente vai ter Muito mais Decepções Do que alegrias Nesse sentido Mas a gente vai Se contentar Com um bom trabalho Perante a nossa Própria consciência Então é isso Que a gente tem que fazer Tem que fazer Aquilo que a gente Considerar o mais correto Sem se preocupar Com os resultados No sentido Que infelizmente Acontecem Baseados na superstição Misticismo E outras coisas E outras coisas Que deturpam Os conceitos Espíritos Mas a gente tem Que zelar Como Kardec Diz Cabe ao Espírito Sincero Zelar Pela doutrina Então a gente faz A nossa parte Podendo A gente conversa A gente esclarece E a gente lamenta Quando se depara Com algumas outras Situações Mas enfim É um desafio O nosso tema de hoje É perspectivas e desafios Eu não sou pessimista Pelo contrário Eu sou otimista Eu entendo que Tudo tem seu tempo E algumas décadas Algumas centenas de anos Não é nada Para o Espírito A gente vai evoluir Nesse sentido Mas a gente vai Enfrentar desafios E ninguém está aqui De férias Ninguém reencarnou aqui Achando que vai passar Momentos de delícias Nós estamos aqui Para enfrentar desafios Mesmo E é isso aí Quanto mais trabalho A gente tiver Mais a gente vai ter o mérito De enfrentá-los Com seriedade Com relação aos jovens Também faz parte Não se desanimem Por causa disso Temos uma jovem aqui Estou vendo a Cecília Cecília Você jovem aí Você pode também Dar o seu parecer Mas a gente Claro As outras são jovenzinhas também Todas são jovenzinhas Mas a Cecília E parece um pouco mais Então a gente tem Essa situação De fazer com que A comunicação Se dê no meio Onde a gente participe Não importa Na casa espírita No ambiente de trabalho Onde for Nós temos que ajudar As pessoas A compreenderem Da maneira que nós entendemos Com fraternidade O problema é quando A gente quer fazer A pessoa entender E aí já extrapola E deixa de ser fraterno Aí não Aí a gente foge Do princípio espírita Da moderação E da coerência mesmo É isso Bem Antes de Passar aí A palavra Para o Marco Para as considerações finais E para A Márcia Fazer o encerramento Eu queria só comentar Que esse tipo De conversa Esse tipo De encontro Esse tipo De bate-papo É que vai nos ajudar A resolver Todos esses problemas O Eduardo falando Da nossa cidade É uma coisa Que nós temos que sentar E conversar Não é Não é alguém Que vai ter uma ideia Fantástica Que vai resolver E passar a cartilha Para todo mundo Nós vamos ter que nos unir Então eu acredito Nesse tipo de encontro Acho que quem veio aqui Deve incentivar Quem não veio A participar É uma pena Que a gente Promove um evento Com essa Qualidade Com esse Com essa importância Para o movimento E que Eu sei que tem horário Tem uma série De outros problemas Mas A A frequência Ainda é pouca Nós precisamos Procurar ajuda Nós precisamos Entender Que nós precisamos De ajuda Marco Você quer Falar alguma coisa De consideração Final Só agradecer O convite Para mim Foi uma grande alegria Compartilhar Nesses momentos Com todos aqui Quero dizer Que é isso Que nós deveríamos Fazer mesmo Trocar ideias Conversar Viu Raul Não fique muito preocupado Com a quantidade de pessoas O importante É a qualidade Mais uma vez Então Nós temos que trabalhar Nesse sentido Um pouco de fermento Leveda Toda a massa Exatamente Nós temos que atuar Com formadores De opinião E aí a gente vai Contribuir Para que as pessoas Façam A parte delas Mas de novo Sem ficar preocupado Com o resultado Em si O importante É fazer O resultado A gente acompanha Torce Muitas vezes Mas não vamos Ficar decepcionados De novo Nós estamos No mundo De expiações E provas Então a gente sabe Que a gente está aqui Para enfrentar Esses desafios Quero agradecer Mais uma vez A Neuza Que foi nosso contato Neuza Colocando aí ideias Ela colocou Um link também O Raul Nosso anfitrião Tecnológico Diretor de imagens Diretor de imagens Aqui E aos demais É para mim Grande alegria A Márcia O Eduardo A Cecília O Mário A Sandra A Fátima O Cid E a Arlete Só falta o cafezinho Agora né Arlete Você falou que ofereceu O café Fiz propaganda Do seu café Arlete Agora A Márcia Fiz propaganda O café Espera aí O café Fica para a próxima É Pônei para ele Obrigado pessoal Se você puder disponibilizar No chat Lá Aquele artigo Do Herculano Do Herculano Piro Põe agora Põe agora Obrigado Pôr agora Daí já Já fica mais fácil Né Para a turma É Acompanhar Pôr aqui Foi uma tarde Muito produtiva É Muito bom Com certeza Com certeza Legal Bom Se todos Já se manifestaram Agora a Márcia Pode ir Então nós vamos Liberar o Marcos Agradecendo demais Essa nova oportunidade Em que ele esteve aqui Em Araraquara Agradecer Muito A sua colaboração Né Nessa troca mesmo De conhecimento De informação De que a gente vai Um Um vai ajudando O outro Né Isso foi muito bom Foi Para mim Um encontro Que atingiu plenamente Aquilo que nós Nos propusemos Nos propusemos Né E Eu agradeço Demais A A sua Colaboração A sua ajuda A sua presença A muita amiga Viu Marco E que a gente E que a gente possa Contar com você Em outros Eventos A partir do ano que vem A ideia É retornarmos A alguns Simpósios Seminários De encontros Já de forma presencial Para aquecer Né Para que a gente troque Essa energia Inclusive física Importante Né Boa Que nos aproxima E muitas vezes Nos levanta o ânimo Não é Então te agradeço Muito Agradeço A todos Que puderam Estar aqui A todos Que puderam Aceitar O nosso convite E nós Continuamos Sempre Nesse caminho De poder Trazer As casas Um pouco De subsídio A elas todas E Tanto é Que estamos Já Nesse Quinto Encontro Que tem Esse objetivo Mesmo Esse bate-papo Com os dirigentes Para que eles Possam se sentir Também Animados Amparados Mais esclarecidos Mais fortalecidos E isso eu acho Muito importante Né Essa união Então eu agradeço Muito E peço a Deus Que possa Neste momento Derramar suas bênçãos Sobre todos Todos Que se envolveram De algum modo Neste nosso evento Também Em comemoração Aos 70 anos De existência Do nosso órgão Aqui em Araraquara A uso intermunicipal Que tem essa Dentre as suas tarefas Né Fazer Promover Esses encontros Que Potam de algum modo Nos Ajudar E nos Dizendo por uma Pleia de espíritos Superiores A Allan Kardec Para que Fosse Tão Clara Objetiva Esclarecedora E consoladora Que Deus Que Deus Esteja E permaneça Em nós E entre nós Agora e sempre Muito obrigado Meus Colegas Obrigada Obrigado Abraço Para todos Abraço Tchau Raul Nós